Amigos e amigas, você que acessa o blog, você pode até paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube, Paulo Roberto Maciel Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020, estamos no centro de Colatina Tivemos que fazer uma atividade especial, então não tinha jeito, tinha que vir Desde ali o ponto de ônibus, pouca gente, mesmo com comércio aberto em horários especiais Cada setor tem um horário próprio, mesmo assim o movimento é pequeno Uma grande presença de consumidor nas ruas No primeiro dia da abertura, na quarta-feira, foi maior, hoje está menor E vemos ainda muita gente com suas máscaras Vai ser uma constante daqui pra frente Porque as pessoas tem que partir do pressuposto Que pode haver contaminação em qualquer lugar Por isso que tem que usar a máscara e lavar sempre as mãos Ok? Shalom, a paz de Cristo Jesus Pra todos vocês que acessam o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Paulo Maciel da rádio, canal no youtube Paulo Roberto Maciel Shalom Salom Adonai A paz de Deus, a paz de Cristo El Shaddai Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele há de prover E Maranata E Maranata Vem Senhor É A segunda vinda de Jesus Cristo De novo aguardamos Vinde Senhor Jesus Shalom Amém